Em uma antiga aldeia japonesa, havia um samurai chamado Takeshi, conhecido por sua habilidade excepcional na arte da espada. Takeshi era respeitado por sua coragem e força, mas também era temido por seu temperamento rápido e propenso à raiva. Um dia, durante um confronto com um rival, Takeshi se viu enredado em uma situação delicada. Seu adversário, habilidoso e astuto, tentou provocá-lo, lançando insultos e desafiando sua honra. Instintivamente, Takeshi sentiu a raiva borbulhar dentro dele, pronta para explodir em uma violenta reação. No entanto, em vez de ceder à raiva e responder com violência, Takeshi lembrou-se de um antigo provérbio japonês que dizia, aquele que ri ao invés de enfurecer-se é sempre o mais forte. Ele tomou uma respiração profunda e, em vez de brandir sua espada com fúria, ele sorriu calmamente para seu oponente. Surpreendido pela serenidade de Takeshi, seu adversário ficou momentaneamente desconcertado. Enquanto Takeshi continuava a sorrir, a tensão no ar começou a diminuir. Seu oponente, percebendo a futilidade de suas tentativas de provocação, baixou sua espada em um gesto de rendição. Ao optar pela serenidade em vez da raiva, Takeshi não apenas evitou um confronto violento, mas também emergiu como o verdadeiro vencedor da situação. Sua atitude tranquila e controlada mostrou sua verdadeira força interior, demonstrando que ele era capaz de manter o controle de si mesmo mesmo diante de provocação. Enquanto seu adversário saiu derrotado, Takeshi sentiu uma sensação de paz e satisfação por ter escolhido o caminho da serenidade. Ao longo do tempo, a reputação de Takeshi como um samurai sábio e sereno cresceu e ele se tornou uma fonte de inspiração para outros guerreiros. Sua habilidade de resolver conflitos sem recorrer à violência não apenas o tornou mais respeitado entre seus pares, mas também trouxe equilíbrio e harmonia para a aldeia. Assim, a parábola de Takeshi nos lembra da importância de escolher a serenidade sobre a raiva, mesmo nas situações mais desafiadoras. Ao optarmos por manter a calma e o controle de nós mesmos, podemos encontrar uma força interior que nos capacita a lidar com os problemas de forma mais eficaz e construtiva.